Daê, eu sou o Barcelo Ômega e a gente assistiu Star Trek Sem Fronteiras e estamos aqui pra falar um pouco sobre o que a gente achou desse filme. Esse é o terceiro filme da revitalização do Star Trek, dos novos fios, pra ver se consegue fazer essa franquia que é muito querida pelos nerds voltar a ser querida, por causa que ela é muito antiga, ela começou lá em 1966, teve várias versões, teve desenho, teve um monte de coisa, teve série, teve desenho, teve um monte de coisa, teve filme pra mais um metro e tal, então agora eles tentaram, desde 2009 eles estão tentando fazer ela voltar. J.J. Abrams deu uma mudada, uma modernizada. Era necessário isso pra que a gente conseguisse assistir, por causa que as séries antigas elas eram muito paradas, um ritmo assim. Era um ritmo pra década de 70, a gente entende essa pegada. Então o J.J. Abrams trouxe essa revitalização nesses dois primeiros filmes e entregou agora na mão do Justin Lin, faz aí o teu filme. E o Justin Lin soube fazer esse terceiro filme ou não, Pedro? E eu digo, cara, ele soube fazer um ótimo filme. Já, tipo, dizendo de cara, pra mim o melhor filme da temporada aí. Ah, sim, sim, eu acredito que tranquilamente. Mesmo que você tenha um apreço por outros filmes, né, esse é muito redondo, eu quase não consigo colocar defeitos nele. Sim, é, eu arrisco a falar que ele, ó, veja bem no que eu vou falar, ele é perfeito no sentido do entretenimento. Sim. De você assistir lá e ficar satisfeito com aquilo que você viu. O que ele, a proposta dele, ele te entrega muito bem. Muito acima da maioria dos filmes que saíram ultimamente aí. Ele tem uma história que você consegue compreender, personagens cativantes, efeitos especiais e efeitos mesmo de ação, foras do comum, incríveis mesmo, e, cara, tudo que você precisa num blockbuster. É, o que talvez ele tenha pecado um pouco, é como você falou aí da história, que ela é boa, você entende, só que ela é um pouco simples, né? Ela não é ambiciosa. Tipo, lá, você, apesar de você querer salvar a galáxia, é óbvio, mas ela não tem uma pegada assim, tipo, nossa, cara, vai acabar aquela... Não tem a tal da mania do raio azul, né? Não, não tem. Então, assim, ele é como se fosse um capítulo da série. Sim. É, é um episódio de Star Trek de história muito bem feita. Sim. Só que daí, então, ela tem essa pegada muito simples que eu falo, de ser... Pouco ambiciosa, porque ela é complexa, ela é muito bem feita. É, de ser assim, começa a história, apresenta o problema, eles vão lá, fazem a missão e... Exove o problema, exige o cara, saem felizes e terminam felizes. Mas, pra diversão, é ótimo. Perfeito. E a gente consegue perceber a mão do diretor nesse filme. Nossa, como ela é... Como é que ela é clara, né? É, caso que, tipo assim, ele trabalhou em Velozes Furiosos e você consegue ver a mesma divisão de núcleos que você acompanha, que ficou muito bem feita no Velozes Furiosos. É, Velozes Furiosos é um filme de grupo, onde cada grupo tem a sua ação separada e a mesma coisa que acontece aqui. E, comparando com o J.J. Abrams, ele trouxe essa revitalização, mas o Justin Lee, ele manja muito dessa cena de ação, da construção da cena de ação, né? E fica visível isso. As cenas de ação são muito fodas. São fantásticas. Uma coisa que eles usam muito bem nesse filme é a questão da complexidade da cena de ação e você não fica perdido, assim, como Transformers. Várias coisas acontecem, explosões e a ação é complexa. Porque muito diretor, hoje em dia, tem a mania de dar a câmera em cima e em movimento, você não sabe o que está acontecendo, mas você sabe que está explodindo. E ali não, você vê claramente todas as ações. Só que ela é complexa. Quando o histórico, por exemplo, uma nave e você vai entrando por dentro dela enquanto ela está explodindo e você vai entendendo que uma parte vai caindo e você, nossa, como essa câmera está passeando de uma maneira inteligente. Tem umas coisas meio forçadas, né? Tipo, o cara de capacete de metal, você dá um soco no capacete e apaga. Não, cara, uma mulher normal, fraca, magrinha, dá um maio, cara, com um soco no... É, mas isso é coisa de filme de ação. Se você for pegar por isso, cinema dá pra você. É só perfeito na questão da diversão, né? Se você for analisar esses detalhes, assim, você pega algumas brechas. Ele absorveu muito de Star Wars, né? Isso já, nesses três filmes, a gente sabe disso, né? Então, ele tem uma coisa de fantasia ali, além da ficção científica, forte nisso. Essa ação, não tem mais aqueles diálogos que tinha na série, tipo, muito demorados, explicativos. É uma coisa mais Star Wars, assim. E essa pegada, né? Que tem até uma estrela da morte, né? Tem uma estrela da morte. Uma estrela da morte de vidro, digamos. Só que, assim, muito bem feito. Lá eles misturam uma questão de gravidade, assim. E o legal é que eles respeitam a inteligência de cada um. Porque, na mesma hora que você vê aquela estrela e você olha e fala, nossa, a gravidade funciona dessa maneira, cientificamente. Mas, às vezes, se você não sabe, se você não é ligado nisso, você olha e vai falar, nossa, que bonito. Só que você não vai ficar perdido. Ele não fica explicando pra você. Tem um dado momento que ele chega lá dentro e a gravidade começa a se misturar. Cara, é muito legal pra quem gosta disso daí. E pra quem não gosta, é uma experiência. Eles só citam ali, né? Tipo, ó, perto do centro, a gravidade fica maluca. Só fala, toma cuidado ali. É, então você... Se você mancha, você vai entender por que a gravidade é maluca ali. Senão você... Nossa, bonito, perfeito, legal, ok. E falando desse planeta, né? A direção de arte do filme é muito bonita. O visual, o design dos dois planetas que aparecem ali. Você vê nitidamente a diferença de um planeta pra outro. Você vê as características de um planeta pra outro. O design das naves, as explosões, o efeito das abelhas vindo em onda, aquela cera. É uma coisa que eu sempre reclamo, às vezes, de filme, de muita ficção. Ele não tenta te impressionar com imagens bonitas. Ele usa aquela imagem bonita pra contar a história. Isso é muito bacana. Isso é uma coisa, óbvio, não na mesma escala. Muito que o Matrix fez, sabe? Ele pegou aquela cena de efeito especial e usa ela pra contar uma história. Não como, por exemplo, o Star Wars, episódio 1, 2 e 3, que era tipo... Tudo brilhoso, mas... Você questiona se precisava disso ou não. Ali tudo é muito lindo, mas tudo conta uma história e você acredita. Você olha e fala, não. É, e essa cena que eu citei da onda das abelhas lá... Aí eu virei pro Piero e falei, isso foi foda. Porque a hora que entra a trilha sonora, a cena final ali, a sequência, o som de Beast Boy, sabotagem, sabe? Te dá aquele gás ali. E o que é legal, porque é diferente de O Espadrão Suicídio, por exemplo, que eles quiseram usar músicas até clássicas, né? Sim, a maioria delas eram... Mas perdida lá. Não, nesse filme é uma música que é totalmente, você vê, nitidamente fora daquele universo, mas que faz total sentido na cena de ação. E ela faz sentido fisicamente no filme. Sim, ela existe ali, não é simplesmente uma trilha sonora que eu, que tava assistindo, me escutei. É, você, nossa, essa cena é foda. Não, ela orquestra a cena. Quer meu exemplo? É igual ao Guardiões da Galáxia. Só que o Guardiões da Galáxia é muito bem feito. E ela, na minha opinião, foi uma das melhores utilizações de música que eu já vi no filme. Uma das, né? Porque tem algumas que são demais também. Mas tipo, ela foi extremamente bem feita, do nível do Guardiões da Galáxia. Incrível. Nessa cena, duas vezes eu tive que parar com a cara, isso foi muito bom. E mesmo trazendo tanta coisa nova nessa nova trilogia, eles ainda respeitam muito tudo que já foi feito antes. Que eles sabem homenagear perfeitamente, né? A tripulação antiga. E principalmente o Leonardo Nimoy, né? Que já apareceu. Que, no filme, ele morreu também, né? Putz, é. Tipo, cara, eu até vou inverter um pouco o que você falou. Que eu acho que, assim, eles conseguem trabalhar com conceitos já estabelecidos há muito tempo. Mas essa parte da homenagem, da mescla do universo antigo com o novo universo, pra mim é muito inovador o que eles fizeram. E misturar o personagem do Spock antigo, ele existe aqui. Então, quando você sabe bem no começo do filme, que você vê lá, ó, o Spock morreu. Cara, eles falam com você, sabe? O filme fala com você. E lá no final, né? Quando mostra, pô, cara, mostra uma cena lá, cara, que você fala, cara, isso é uma homenagem bem feita sobre o próprio Star Trek. Não só... É, e é legal o discurso do Zachary Pinto, né? O novo Spock, que ele fala ali, tipo, pô, eu quero ser como aquele... Ele tá falando como o Spock em relação ao Spock. Mas você vê que é o ator falando em relação ao ator também. Eu quero ser como ele, tudo que ele representa. Quero defender o que ele... É, fazer o que ele fez, basicamente. Continuar o que ele fez. Nossa, legal. Isso é muito bacana mesmo. Sensacional. Isso tem no começo do filme. Tem lá pro final. Que é sensacional. Tem uma imagem lá, cara, que eu, quando eu leio, falei, cara, isso é saber fazer homenagem. É, resumindo, o filme é muito bom. Como eu falei, o melhor na temporada, né? Eu acho que... Ah, eu não vejo muito assim, né? Lógico, nós estamos colocando simplesmente ele como um filme, não é? Quer dizer, se você gosta do outro, é óbvio que você pode gostar, entendeu? Mas ele tem poucas coisas pra você reclamar. Se há que é pra reclamar, eu vou falar. Talvez, eu gostaria que ele tivesse uma mensagem mais profunda. Mas isso é uma coisa mais de gosto do que necessariamente um defeito nele, entendeu? Então, só isso. De resto, ele é muito bacana, vale muito a pena. Eu considero ele o melhor do Star Trek. O terceiro, por incrível que pareça. É verdade, né? Maldição da trilogia, que normalmente o terceiro filme é uma bosta, né? Esse quebrou totalmente. Pra mim também foi o melhor dos três, né? Vai lá, divirta-se, só acho que não precisa assistir em 3D, apesar de tudo. Eu não vi. A gente viu o Noemax também não fez uma grande diferença. Não, o Noemax faz diferença. Não, o 3D do Noemax faz muita diferença. Mas se ele fosse 2D ali, eu acho que... Tinha uma coisinha ou outra ali, mas no geral não... É um filme lido, mas que eu acho que não necessita do 3D. Vai lá, divirta-se e... A qualquer momento a gente volta aqui com mais um Arena Nerd, dando mais opinião sobre algum outro filme. Vida longa e próxima. Isso aí, valeu. Tchau.